Tarde Essencial, para lá das 17, a informação generalizada tem um espaço privilegiado, 96.1 FM, Rádio Essencial, uma rádio de palavra. Tarde Essencial, a notícia na velocidade de um clique, com Jéssica Leonardo. Boa tarde, amigo ouvinte. Seja bem-vindo ao Tarde Essencial, segunda edição da semana. E mais uma vez, você é nosso convidado especial. Sem mais demora, vamos ao Essencial Informação com Carlos Tomei. Eleições na Ordem dos Médicos de Angola ainda sem data prevista. A pleito está dependente da bastonária que está no estrangeiro em tratamento médico. 1º de agosto, o Interclube centraliza a atenção no derby de Luanda. Equipas batem-se no Françandalo para a jornada 19 do Girabola. No Quênia, o governo manda para casa 100 médicos do maior hospital público por aderirem à greve. Vamos ao desenvolvimento das matérias. Um grupo de médicos angolanos autodenominado Médicos Anónimos enviou uma carta bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, para solicitar a realização de novas eleições na Ordem. Na carta, os médicos argumentam que Elisa Gaspar foi eleita em 2019 para um mandato de três anos que terminou em abril de 2022. Na carta, os médicos solicitam a Elisa Gaspar que com a máxima urgência organize novas eleições. O médico Miguel Betancourt reconhece que qualquer organização obedece às normas e estatutos pelos quais devem ser criteriosamente seguidos. O neurologista condena o silêncio da Ordem por não ter convocado eleições mesmo depois de dois anos fora do prazo estipulado por lei. A Ordem dos Médicos tem um estatuto que é de cumprimento obrigatório pelos membros da Ordem e esse estatuto reza que a eleição deve ser feita ao fim de três anos de mandato. Portanto, embora tudo o que foi feito, todas as iniciativas que já foram feitas aí no passado, recente, nomeadamente de manifestações de descontentamento da Ordem, certo é que a situação se mantém igual na iniciativa. Portanto, esse é o meu comentário que eu posso dizer, que é uma atitude de infringimento às leis e aos regulamentos e que isso é uma atitude reprovável. Profissionais pedem eleições na Ordem dos Médicos. A Rádio Essencial, uma fonte do órgão, garantiu que existe a pretensão de realização de eleições, estando tudo a depender da condição de saúde da Elisa Gaspar, que se encontra no estrangeiro em tratamento médico. A proposta de lei de combate à atividade mineral e ilegal que começou esta segunda-feira a ser discutida pelas comissões especializadas da Assembleia Nacional prevê molduras penais dos três meses a oito anos de prisão. A proposta estabelece igualmente mecanismos céleros de declaração de perda dos instrumentos, produtos e vantagens adquiridos nestes crimes e a favor do Estado. O deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, José Semedo, entende que mais do que criminalizar, é preciso desincentivar a exploração ilegal de minerais estratégicos. Fui contratado para transportar meios logísticos, materiais e equipamentos de e para as atividades mineiras. A minha atividade é esta. E eu conheço da finalidade. Sei que é para ir para a Ipocatoca. Eu sei que é para ir para uma atividade mineira ilegal. Sou punido. É o que está aqui escrito. A Unita não participou nesta terça-feira dos debates sobre a proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal. Joaquim Nafoia, deputado do Partido do Galo Negro, justifica a ausência com o envolvimento nas jornadas das comunidades que decorrem em todo o país. Portanto, Nafoia acredita que a proposta devem beneficiar os interesses do Partido no poder e escorraçar o povo que não tem outro meio de sobrevivência. Quem está a fazer os trabalhos à revelia do regimento interno da Assembleia Nacional é a mesma, porque isso não podia acontecer. A Unita está dentro dos parâmetros daquilo que o regimento interno define. A segunda semana é a semana reservada aos grupos parlamentares. Do meu ponto de vista, repito, do meu ponto de vista, essa lei vem apenas para beneficiar os interesses do grupo dominante. Porque quem está atento, as lundas praticamente andam talionadas. Cada dirigente ali com os seus negócios tem uma parcela. Então, essa lei vem para escorraçar o povo que não tem outro meio de subsistência, tirando o garimpo, em benefício dos mesmos que estão no contrabando de combustível, que estão no contrabando de... no branqueamento de capitais, que estão no tráfico de drogas até. São os mesmos, querem ter tudo. O povo não pode ter nada, até o garimpo. É uma lei nociva que nós entendemos que, com bom senso, alguns elementos nocivos podem ser retirados para preservar os interesses das populações. Proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal começou a ser discutida esta segunda-feira pelas comissões especializadas da Assembleia Nacional. O processo do caso dos 500 milhões de dólares envolvendo o antigo gestor de fundos soberanos está encerrado, pelo menos o que entende o juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional Raul Araújo. Ao jornal Valor Econômico, o constitucionalista deixa claro que não existe qualquer hipótese de repetição do julgamento pelo fato de contrariar a lei e que, se os juízes do Tribunal Supremo resistirem a cumprir a decisão, podem ser indiciados por crime de desobediência. Há um princípio em direito que diz que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo processo. Portanto, as pessoas foram julgadas, condenadas, oferece a decisão do Tribunal e pronto, o assuntamento acabou. Portanto, o Tribunal Constitucional julgou, remeteu o seu acórdão para o Tribunal Supremo, que é o órgão de jurisdição comum máximo. Então, eles agora só têm que executar a decisão do Constitucional, obrigatoriamente. E, no caso, se o processo foi anulado, as pessoas já não podem tornar a ser julgadas pelo mesmo caso. Portanto, é a libertação das pessoas. A defesa é que deve haver uma repetição do julgamento. Mas, se houvesse uma repetição do julgamento, nós entraríamos numa situação de julgar as mesmas pessoas duas vezes pelos mesmos fatos. Para isso, contraria a lei. Em princípio, e como já aconteceu em outros acordos, com outros... O que aconteceu com este processo é o que acontece com qualquer outro. Portanto, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional decide, é o último recurso, o processo transita em julgado, e pronto, acabou morreu o processo. Já não há mais recurso dessa decisão, nem há julgamentos, porque quando existe essa situação de novo julgamento, não é nesse tipo de casos. Raul Araújo entende que os lesados podem se achar impertinente exigir indemnizações por parte do Estado, por existir essa possibilidade. Os lesados podem se achar impertinente, isso já depende de cada um deles, se está interessados ou não, evitar eventualmente pedirem uma indemniza por parte do Estado, através de um processo judicial próprio. Aliás, porque existe até uma lei sobre a responsabilidade do Estado, uma lei que foi aprovada há dois anos, mais ou menos, a responsabilidade do Estado por atos praticados pelos seus agentes. Mas isso fica ao critério deles, os seus advogados, enfim, e de verem se vale a pena ou não. Mas há sempre mecanismos legais para a defesa dos interesses do cidadão. Vamos lá ver, o que o Tribunal Constitucional fez, enquanto o Tribunal Constitucional, enquanto o Tribunal que tem as funções também de ser um Tribunal de Direitos Humanos, é o de verificar se os princípios de garantia constitucional, os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, são ou não respeitadas, é a liberdade. Quando verifica que, num processo judicial, não se cumpriram uma série de alguns dos pressupostos que estão essenciais para a execução da justiça, pode tomar uma decisão como foi aquela que tomou. Portanto, dizer que não houve violação da Constituição porque não houve julgamento justo, porque não houve contraditório, enfim, aqueles fundamentos todos que o Tribunal Constitucional apresentou. Até tem uma repercussão grande, porque foi muito mediático, mas esse é um processo, são processos normais que o Tribunal Constitucional faz ao longo dos seus anos de existência. José Flamengo dos Santos e Correus, no caso de 500 milhões, devem ser restituídos à liberdade com anulação do processo decretado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional. Juiz Jubilado, Raul Aújo, reitera que, quando o Tribunal Constitucional decreta que houve inconstitucionalidade, quer dizer que o julgamento está sem efeito jurídico, é nulo e o processo morre. No desporto, seis jogos deram sequência hoje à jornada 19 do Girabola, Bravos de Maquia e Sporting de Cabinda jogam neste momento. No Zair, o São Salvador vence o Desportivo da Lunda Sul por uma bola a zero. O Desportivo da Ilha e do Cabo e do Corpo do Palanca empatam a zero ao intervalo. E no destaque, o 1º de agosto está a vencer neste momento o Interclube por uma bola a zero. Na abertura da jornada, o Petro Tuanda venceu ontem no estádio 1º de maio em União de Malanjo por duas bolas a zero com dois golos de Ivanilson. À entrada da jornada, o Desportivo da Lunda Sul é líder com 38 pontos, seguido pelo Petro com 37. A fechar, o governo queniano mandou para casa 100 médicos e enfermeiros do maior hospital público na capital, Nairobi, por aderirem à greve nacional que já dura quase um mês. Em substituição, a administração anunciou que foram contratados novos profissionais. Os médicos no Quênia iniciaram uma greve nacional em meados de março, exigindo melhores salários e condições de trabalho. No essencial e informações 17, destacamos eleições na Ordem dos Médicos de Angola ainda sem data. A prevista pleito está dependente da bastonária que está no estrangeiro em tratamento médico. 1º de agosto, o Interclube centraliza atenções no derby de Luanda. Equipas batem-se no França Andalo para a jornada 19 do Girabola. No Quênia, o governo manda para casa sem médicos do maior hospital público por aderirem à greve. De regressa ao Tarde Essencial depois das notícias com Carlos Tumé. Já sabe que para nós é um prazer tê-lo aí do outro lado. A relembrar que estamos consigo todas as segundas, quartas e quintas-feiras das 17h às 19h. Como habitual, os três importantes temas merecerão a nossa atenção, ou seja, a atenção dos nossos analistas. Começaremos por olhar para o estatuto do MPLA que encerra a possibilidade de João Lourenço concorrer ao cargo de presidente do partido depois de 2027. Vamos também analisar o aumento da taxa de desemprego no país para 31,9%, um crescimento de 2,3 pontos percentuais no ano passado. O que coloca Angola como o segundo país com a pior taxa de desemprego em África, ganhando apenas a África do Sul? Além fronteiras, vamos olhar para o naufrágio em Moçambique, que ceifou a vida de várias pessoas no domingo. As vítimas do naufrágio fugiam de Lunga para a ilha de Moçambique, fruto de um boato de surto de cólera e malária na região. Na África do Sul, vamos olhar para o facto de o Tribunal Eleitoral ter autorizado este presidente, Jacob Zuma, a concorrer às eleições. Tudo isso para acompanhar na íntegra dentro de instantes. Por agora, vamos dar espaço à música. Voltamos já. Sou terra e tu semente Enterra-te somente Sou tua, sou tua lua no ar Mas fui, ai, ai, ai Sou um rosto de amar baixinho Ui, ai, ai, ai Ui, ai, ai, ai Só posso te amar baixinho Agora são seis horas, é cedo Imagino teu beijo Ui Lá fora o vento é lento O tempo é seco Mas apareces suado no espelho Ui, ai, 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 ai Só posso te amar baixinho Ui, ai, ai, ai Ui, ai, 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 ai Só posso te amar baixinho Tic-tac, 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 tic-tac baixinho te amar baixinho é hora de sair cá de dentro da saudade do meu peito ui do meu medo do desejo do segredo mais perverso me mapou a contradição que deu certo me mapou a contradição que deu certo ui ai 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 só posso te amar baixinho ui ai 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 ui ai 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 ou só posso te amar baixinho Tic tac, tic tac, tá na hora Tic tac, tic tac, tic tac, tá na hora De te amar baixinho Tic tac, tic tac, tá na hora Tic tac, cada dentro da saudade do meu peito Ui, do meu medo, do desejo Do segredo mais perverso Me mapou a contradição que deu certo Me mapou a contradição que deu certo Tic tac é o título desta música de Ana Bela Haia E como diz a cantora, está na hora Está mesmo na hora de passarmos para a nossa primeira análise do dia Tarde essencial A Constituição da República e os estatutos do MPLA colocam João Lourenço fora da presidência quer da República, quer do partido depois de 2027 O veto é justificado por artigo aprovado pelo próprio João Lourenço no Congresso realizado em 2021 que impossibilita a alteração dos estatutos em Congresso extraordinário Consulga feita pelo Semanário Valor Económico adianta que cabe ao Congresso ordinário a competência de rever, modificar e aprovar os estatutos E o programa do partido negando a qualquer outro fórum O privilégio de fazer alterações ao principal documento que reja a vida interna do MPLA Vamos entender melhor esta matéria com o jornalista Avelino Domingos Os estatutos apontam que ao Congresso extraordinário são conferidas apenas atribuições para eleger um novo líder em casos de impedimento ou renúncia do presidente em exercício além de deliberar sobre outros pontos da agenda de trabalho nos termos do artigo 78 Segundo o Semanário, esta situação impõe uma leitura sistemática dos estatutos e da lei apesar de o artigo 78 ter uma norma que estabelece de forma genérica a deliberação sobre outros pontos da agenda é definitivo que o Congresso extraordinário não pode alterar os estatutos do partido uma vez que esta competência está expressamente atribuída ao Congresso ordinário nos termos do artigo 75 As novas leituras aos estatutos do MPLA surgem numa altura em que se cogita a realização de uma sessão do Comitê Central do MPLA que entre outros pontos poderá colocar em cima da mesa a hipótese de um Congresso extraordinário na primeira metade de 2025 Diversos analistas angolanos já têm apontado entretanto a revisão dos estatutos como a única razão provável que levaria João Lourenço a convocar um Congresso extraordinário com o propósito de forçar a chamada bicefalia em caso de vitória do MPLA nas eleições gerais de 2027 mantendo-se à frente do partido depois de largar a chefia do Estado por imposição constitucional O Valor Econômico recorda que em fevereiro passado o então secretário do Birol político do MPLA para a informação Rui Falcão Pinto de Andrade desvalorizou o facto de João Lourenço estar impedido de concorrer à liderança do partido em 2026 faça a norma do artigo 120 dos atuais estatutos que impõem o presidente do partido como candidato à presidência da República Na mesma oportunidade em que negou a existência de um debate interno sobre a alegada intenção de João Lourenço em forçar alterações constitucionais para um terceiro mandato Rui Falcão declarou que o impedimento que se coloca atualmente ao líder do MPLA de concorrer ao Congresso de 2026 poderia ser ultrapassado através da revisão dos estatutos num Congresso extraordinário possibilidade que, como se conclui agora é vetada pelo artigo 75 dos estatutos de 2021 elaborados sob ordens diretas de João Lourenço Estatutos aprovados por João Lourenço em 2021 não permitem que o atual líder do MPLA permaneça à frente dos destinos dos camaradas depois de 2027 Sobre este assunto vamos à conversa com o politólogo Nelson Saruma Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tarde Essencial Muito boa tarde Muito bem, obrigado à Rádio Essencial Vamos também conversar com o politólogo Emerson de Souza Boa tarde, seja bem-vindo Muito boa tarde, toda audiência da Rádio Essencial Está também em linha José Gama Jornalista, boa tarde, seja muito bem-vindo Muito boa tarde Muito bem, começamos por si Emerson de Souza Em 2021, João Lourenço alterou os estatutos para que o Presidente da República fosse também o Presidente do Partido Faz algum sentido agora esta discussão para se voltar a alterar? Bom, a situação descrita coloca o Presidente João Lourenço numa posição desafiadora tanto em relação à Presidência da República quanto à liderança do Partido MPLA se os estatutos do Partido realmente impedem ou impedem alterações em Congresso extraordinário isso limita as suas opções para estender o seu mandato além de 2027 ou seja, vai criar aqui um cenário onde ele deve considerar cuidadosamente as suas opções políticas e estratégias futuras primeiramente, as implicações políticas são significativas Se o Presidente João Lourenço não puder concorrer a um terceiro mandato isso terá consequências tanto para o MPLA quanto para a estabilidade do próprio partido na governação do país uma vez que a sua liderança tem sido associada aos esforços de reforma e combate à corrupção e a sua saída em meio gás poderia potencialmente desestabilizar o próprio partido Em termos de caminhos alternativos acredito que o Presidente João Lourenço poderia explorar diferentes opções para manter a sua influência política e legado e isso pode incluir apoiar um sucessor dentro do MPLA que possa continuar com as suas políticas e agendas ou explorar outras formas de influência política fora da presidência José Gama os estatutos do MPLA não permitem que se alterem em Congresso extraordinário há alguma manobra que possa ser feita para que João Lourenço permaneça como líder do partido depois de 2027 pois os estatutos do MPLA quanto ao Congresso extraordinário são eles são claros e ele tem apenas duas competências que é de eleger o presidente em caso de impedimento definitivo ou ou então aprovar agendas de trabalho como estratégias para um para um quadro eleitoral e etc coisas pontuais agora é um Congresso ordinário onde o presidente pode eleger um um novo sucessor ou também alterar os estatutos tendo em conta que há possibilidade de haver um Congresso para 2026 aí o presidente vai ter certas limitações tendo em conta que ele também tem está a prazo na presidência da República só deve ficar até 2027 então a única estratégia dele que ele tem para se manter ainda no ponto de influência é ele permanecer no partido esperar não organizar este Congresso esperar organizar um Congresso ordinário e neste ordinário aí é que ele pode alterar a Constituição os estatutos do partido para para ver a questão destes limites e com isso ele pode alterar no sentido de voltar o formato anterior que é de o presidente é melhor que o cabeça de lista possa ser qualquer um que não tem que necessariamente ser o líder do partido aí no cenário para 2027 ele pode observar ali uma bicefalia ele permanecendo no partido e colocar um testa de ferro à frente à frente do país eu penso que o quadro mais provável que vai acontecer será este ele vai identificar uma pessoa ou um quadro no MPLA ou nas Forças Armadas que não tem ambição de ter o partido nas mãos e fazerem ali uma aliança de estarem os dois a controlar o país mas não existe a obrigatoriedade de organizar o Congresso em 2026? se é uma obrigatoriedade neste caso terá de ser um Congresso ordinário e se for um Congresso ordinário aí ele pode fazer as alterações a nível dos estatutos pode ir voltando ao quadro anterior quanto ao cabeça de lista aí pode creio que sim vai ser em 2026 nesse caso 2026 ele não tem não tem aí limitações ele dá vontade o que ele precisa é apenas de ter a maioria do voto e o aval dos delegados e isto ele com certeza que vai ter ele neste momento tem um Congresso a sua um um ele tem um comitê central a sua a sua do seu agrado do seu formato que é todo dominado por jovens que ele escolheu no último Congresso portanto ele pode pode conseguir Nelson Saruma apesar de nos estatutos do MPLA não permitirem pelo menos para já esta alteração para o bem da democracia não era preferível que o Presidente da República deixasse automaticamente de ser Presidente do Partido Ah bem na verdade agradeço ouvir atentamente aos participantes e os inteiros saudações a todos na verdade o que nós temos aqui em conta são dois assuntos totalmente distintos um é na categoria de Presidente da República o que a Constituição da República de Angola é diferente dos estatutos partidários muito embora que deva-se respeitar os princípios organizacionais institucionais que não venham ofender ou seja no caso do Estatuto a Lei Magna do País mas no caso concreto do Congresso do MPLA em que pronto o atual Estatuto já 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 descorou esta possibilidade do Presidente da República ou seja do Presidente do MPLA no caso João Manoel Gonçalves Lourenço a ir para um terceiro mandato já limitou mas devemos saber que um Congresso de um partido político seja ele ordinário ou extraordinário ele é soberano para deliberar nas matérias em que bem em que bem lhes convir ou seja se na possibilidade o Congresso decidir que o Presidente da República pode ir a um terceiro mandato isto pressupõe uma violação à Constituição da República de Angola que limita o que pode acontecer e subscrevo algum ponto de vista do jornalista José Gama dizendo que pronto o mínimo é ter um testa de ferro em frente dos anseios do país ou do partido para que mesmo ele estando fora da direção político-partidária possa ter uma influência e na minha análise mais 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 similar vai de que o Presidente optará no meu ponto de vista e conhecendo o formato do MPLA por alguém mais jovem que não tem ambições em que a qualquer momento poderá ou tem outras ambições mas não tem ambições diferentes daquelas que hipoteticamente dissemos que os mais velhos têm no sentido de procurar controlá-lo orientá-lo em que o jovem normalmente tem sempre num bom hábito de consultar os mais velhos e eu acredito também que o MPLA não poderá correr o risco de indicar o Presidente João Lourenço para um terceiro mandato porque é automaticamente a violação da Constituição da República o que poderia implicar uma recomendação ao grupo parlamentar do MPLA para que possa dar sequência isto na emenda à Constituição sobretudo nos artigos que dizem respeito à limitação de mandatos mas o que poderá acontecer realmente eu não creio muito que o MPLA poderá correr esse risco de dar mais um voto de confiança pela terceira vez ao Presidente de João Lourenço devido ao próprio desgaste político o desgaste sobretudo nos anseios dos cidadãos naquilo que mais eles necessitam o que poderá acontecer realmente é ele dar um pé um pé de saída não é? que está de saída mas que vai indicar não nos esqueçamos que o MPLA ainda continua com a mesma matriz socialista comunista mas internamente com a famosa o famoso princípio da concentração democrática ou seja um candidato único e todos são obrigados a votar naquele candidato tem uma prática normal dos partidos socialistas modernos então é necessário que haja maior cautela e não há muitas chances e naturalmente que poderá acontecer estamos aqui a fazer análises hipotéticas poderá ser o contrário mas não creio muito que poderá fugir disso senão já poderia já poderia se avançar com dados mais concretos primeiro para a alteração da Constituição da República de Angola que poderia dar acesso sim a um congresso extraordinário já previsto no sentido de mudar a Constituição e o Estatuto do Partido aí terá essa liberdade mas também terminando o MPLA não vai correr o risco de continuar no descrédito internacional na violação da Constituição porque aprovando o candidato para o terceiro mandato ou seja dá uma mensagem indireta de que haverá sim mudança na Constituição para o terceiro mandato até porque tem da maioria parlamentar Emerson de Souza colocando alguém João Lourenço colocando alguém da sua conveniência não estariam as suas vontades não estariam as suas vontades salvaguardadas olhando mesmo para o que aconteceu com José Eduardo Santos e João Lourenço Este é o grande dilema o presidente João Lourenço pode acreditar que mais tempo no poder é necessário para consolidar as reformas iniciadas desde 2017 durante o seu primeiro mandato e garantir a continuidade da sua visão para o país comum não deu fim mas ele pode enfrentar pressões internas dentro do partido porque claramente vai demonstrar que tem intenções de continuar ainda que de forma em low profile ou de forma secundária a exercer uma influência sobre o poder especialmente se não houver um sucessor claro ou que reúna consenso né no entanto há questões importantes a considerar sobre a necessidade de um terceiro mandato o que levanta preocupações sobre o próprio processo de alternância de poder e a saúde da democracia Emerson de Souza estamos a falar propriamente da liderança do partido do MPLA e não do terceiro mandato como presidente da república não sim sim falo na perspectiva mesmo de conduzir o partido não é embora nós tenhamos aqui sempre essa duplicidade de questões porque ora vejamos o tribunal constitucional pode observar essa mudança como um perigo ou violação à constituição e o próprio congresso se se efetivar então aqui alguma manobra ou tiver algum apoio para fazer essa revisão dos estatutos e dar então um mandato para o presidente dentro do partido o congresso pode ser impugnado não é então vai ser aqui uma faca de dois gumes mas eu gostaria de olhar acima de tudo para os efeitos da própria atitude da própria podemos assim dizer do posicionamento do presidente não é uma mudança de liderança dentro do MPLA já é esperançosa as pessoas esperam isso dentro da própria estrutura do partido porque eles acreditam principalmente a franja mais jovem essa nova geração de liderança partidária que essa mudança o congresso com múltiplas candidaturas vai permitir acima de tudo a entrada de novas ideias e perspectivas vai promover a inovação e a renovação dentro do partido e isso é crucial para enfrentar os desafios da evolução do próprio país e portanto eu creio que vai ser um congresso muito discutido já ouvimos muitas vozes autorizadas do partido militantes de proa que já tiveram no governo que tem a responsabilidade a responsabilidade já crescida naquilo que é a história política do nosso país a dar um sinal negativo para a continuidade desse mandato João Lourenço não pode recuar nas reformas que fez a nível constitucional da limitação dos mandatos e deve dar o exemplo tem que ter coerência política sobre as atitudes que ele tomou portanto eu acredito que não há aqui uma margem que vai levar propriamente a ferir esses esses projetos que ele já concretizou A José Gama volta e meia vem à tona a discussão sobre um terceiro mandato para João Lourenço que constitucionalmente não é permitido agora sabe-se que ele não pôde liderar os destinos nem do país nem do partido quais são as consequências de se violar os estatutos Primeiro primeira consequência que perde autoridade perde respeito dos militantes e de todos seria um passo muito muito arriscado para ele tentar forçar um terceiro mandato em condições normais o presidente nesta altura em qualquer país do mundo já estaria a escolher um sucessor estamos aqui a assistir Moçambique onde eram eleições já está a debater então nós vimos mesmo no MPLA para 2017 em 2014 José Eduardo dos Santos já tinha ele em mente já estava a preparar um sucessor nomeou o ministro da defesa e já estava tudo claro e nós estamos em 2024 passa-se o salvo para 2027 e até agora não há sinais do presidente João Lourenço indicar assim um delfinho ou alguém que ele queira essa ausência de sinais dá toda a indicação de que há um espaço vazio e este espaço vazio Nelson nos arruma vamos pedir que desligue o seu microfone porque estamos a ter aqui alguma interferência ouvimos a José Gama com algum ruído sabemos que vem da parte de Nelson nos arruma José Gama pode dar continuidade? Pois nós achamos que esta ausência de debate sobre a associação presidencial é sinal de que João Lourenço tem uma agenda ou está ainda indefinido quanto ao seu futuro vimos também durante a campanha eleitoral foram-lhe questionando sobre o seu futuro e ele manifestou o interesse ainda de continuar a estar na política ativa José Gama nós queremos mesmo a ter-nos aqui ao partido MPLA no caso mesmo de que João Lourenço não pôde novamente concorrer à presidência do partido queremos saber quais as consequências caso viola os estatutos do partido propriamente primeiro seria uma violação entre os militantes se tivessem coragem poderiam impugnar a eventual violação mas nós acreditamos que isso vai ser quase impossível nós tivemos no último congresso ocorreram violações estatutárias e havia um candidato António Venâncio que levou o caso ao tribunal e o tribunal não aceitou portanto a primeira consequência é esta do João Lourenço poder perder a autoridade e também perder legitimidade junto dos militantes Muito bem Emerson de Souza em fevereiro o Rui Falcão enquanto já estávamos aqui com dificuldades com Nelson de Sarruma noto que já está em linha mas daqui a pouco vamos assim Emerson Emerson de Souza ele dizia que em fevereiro o Rui Falcão enquanto o porta-voz do MPLA declarou que o impedimento que se coloca atualmente ao líder do MPLA ou ao líder do partido de concorrer ao congresso de 2026 poderia ser ultrapassado através da revisão dos estatutos num congresso extraordinário agora que sabemos que o congresso extraordinário não dá essa possibilidade demonstra que os próprios membros do partido não conhecem os estatutos porque são regidos Não um militante um dirigente não vamos usar o termo militante um dirigente como o senhor Rui Falcão conhece claramente os estatutos e conhece as lacunas e os empecilhos do próprio estatuto Acredito que durante essa entrevista esse pronunciamento acabou por piscar a esquerda mas já indicar intenções mais à direita não é? Porque nós temos que olhar aqui uma coisa o presidente do MPLA deve ser coerente com as regras estabelecidas dentro do próprio partido se os estatutos do MPLA proíbem a alteração dos termos relacionados dos mandatos presidenciais em congressos extraordinários é essencial respeitar essas regras e não buscar atalhos para prolongar o poder até porque já tivemos exemplos no caso da vigência do presidente José Eduardo dos Santos e com todas as críticas que foram apontadas durante o mandato do presidente João Lourenço penso que não deve incorrer no mesmo erro existe aqui também uma questão uma liderança que busca prolongar o seu mandato de forma não democrática isso aqui no sentido interno do próprio partido corre o risco de perder a legitimidade e vai enfrentar resistência a aceitação da sua direção política partidária por parte quer da população dos militantes é fundamental para a própria estabilidade não somente do partido mas também da própria democracia ok? e o presidente que desrespeita esses princípios democráticos pode minar a sua aceitação por outro lado falando aqui um bocadinho do exemplo que o presidente poderá dar para os futuros dirigentes do partido o presidente João Lourenço tem a responsabilidade de estabelecer um exemplo positivo para as gerações futuras de líderes políticos né? do seu partido ao respeitar os limites desde o seu mandato e promover a alternância política como ele próprio propagou durante o processo de revisão constitucional e também aliás antes dos próprios estatutos ele já estava a contribuir para uma cultura política saudável a nível interno sustentável para o próprio partido ao tomar essas decisões claramente que vai minar todo esse processo então eu não vejo aqui um caminho que vai indicar para este lado Nelson Sarruma consegue ouvir-nos? Temos dificuldade no contacto com Nelson Sarruma José Gama acredita que os membros do MPLA não conhecem os estatutos ou estava-se a pensar numa forma de ludibriar os próprios estatutos? Eu penso que alguns deles na sua maioria devem conhecer também há uns que verdade seja dita não conhecem Rui Falcão não conhece os estatutos do partido? Eu penso que Rui Falcão conhece os estatutos do partido ele foi importante e uma das condições de ser Então o que leva Rui Falcão a dizer que os estatutos poderiam ser alterados num congresso extraordinário? Eu penso que aquilo foi falha na linguagem esqueceu-se que num congresso extraordinário não se altera hoje não se trocam de presidentes então acho que para aí terá sido isso algum descuidado Muito bem Nelson de Saruma consegue ouvir-nos? Nelson de Saruma Continuamos com dificuldades a mesma pergunta se Emerson de Sousa acredita que os militantes do MPLA não conhecem os estatutos ou estava-se à procura de uma forma de ludibriar mesmo os próprios estatutos do partido Bom em comunicação política nós compreendemos que o objetivo essencialmente é de informar esclarecer clarificar conquistar mas também temos um novo elemento que é observado acima de tudo aqui na nossa praça política que é da deturpação ocultar aqui algumas intenções e abrir campo de pulsação para então medir as intenções de apoio ou de rejeição e Rui Falcão claramente que tem o gabarito suficiente dentro do partido para conhecer os estatutos e conhece claramente os desafios de uma liderança interna não creio que a Rui Falcão teve essa fala de forma inocente ou ingênua ou de ignorância dos próprios estatutos mas com alguma intenção política até porque a última entrevista na Rádio Nacional que culminou essencialmente com um clima de crispação com o burro político demonstrava acima de tudo que ele não tinha uma posição de apoio à Ressar Revisão não é? Então já é uma visão contrária a essa que coloca portanto aqui claramente um jogo as alas dentro do partido estão a mexer já vimos tentativas de lançamento de candidaturas ainda que informais mas de forma clara e que demonstra que existem várias tendências de pensamento relativamente à continuidade do presidente João Lourenço no partido o que nós vamos ver durante os próximos meses vão ser acima de tudo muitos ensaios na comunicação social onde vão procurar testar o nível da aceitabilidade o nível da taxa de rejeição e também sondar aqueles dirigentes militantes que têm vontade de participar mas antes do próprio congresso não sei se vai se efetivar o congresso extraordinário teremos o congresso da JMPLA que é anticâmera é o barómetro para saber quais das alas consegue controlar aquela maior franja que poderá eleger delegados no próprio congresso e isso tudo deverá contar como anticâmera de análise sobre aqueles que são os futuros candidatos que estão contra ou a favor do próprio presidente João Lourenço dentro do partido portanto nada disso vem em vão não são pessoas inocentes que vão preferir esses discursos acredito que isso tudo tem um objetivo político Muito bem Nelson se arruma já consegue ouvir-nos Exatamente Agora sim vamos querer também a sua opinião queremos saber mesmo se acha que os membros do partido não conhecem os estatutos perguntamos isso mesmo apegando-nos ao que disse o Rui Falcão que os estatutos poderiam ser alterados no congresso em 2026 O que eu tenho a tecer é o seguinte em primeiro lugar eu elogio a última entrevista que o Rui Falcão então então responsável pela informação do MPLA eu elogio porque diferentemente de muitos mas no seio do MPLA é muito difícil após Álvaro de Boa Vida Neto na altura quando saía para o governador da província do Bié para assumir as partes de secretário do MPLA e também tinha proferido num de jornais privados ou seja apresentou as suas posições um pouquinho antagônicas relativamente à nova liderança do presidente da república e diretamente envolvidos há alguns anos vem Rui Falcão para dizer o seguinte foi uma das melhores entrevistas no meu ver na minha ótica porque foi de forma fria entre aspas mas muito frontal ou seja apresentou aquilo que são que são de forma geral o pensamento da maioria dos militantes porque ele dominava o setor todo da informação em segundo lugar nos dava entender que o próprio MPLA é um dos partidos a não ser salvo erro eu prefiro prefiro arriscar que é o único partido envolvido dos quatro anos de lá pra cá que mais divisões internas criou desde a época de Agostinho Neto a época do presidente Eduardo Santos ou seja há inúmeras contrariedades como o próprio MPLA que sustenta o governo domina toda a máquina da comunicação social pública inclusive influência alguns privados isso ou seja de toda de toda a mídia não consegue gerir este problema mas é notório nós que estamos do lado de fora conhecendo pessoas afeto ao partido ou não sentimos que há uma divisão fortíssima interna o que nos remete a que não podemos afirmar categoricamente de que os militantes do MPLA desconhecem dos seus estatutos eu penso que talvez há algum bom grupo de massa ou seja há politicamente chamados grupos de massa que podem não conhecer profundamente mas os dirigentes de prova das classes média intermédia ou alta dominam os objetivos principais ou as diretrizes dos seus estatutos e digo mais o MPLA terá muitas dificuldades aliando para esse congresso extraordinário sobretudo nas tomadas de decisões preocupa-me que os grandes cérebros do MPLA que tem cérebros eles sempre excusam-se a intervenções públicas mas o que poderá acontecer estamos aqui a entrar em hipóteses é que neste congresso extraordinário poderão decidir-se muitas coisas e é errado dizer que um congresso extraordinário não pode na verdade se mexer na presidência ou em um outro em um outro em outro padrão da estrutura política partidária porque porque é todo o congresso extraordinário é o que o estatuto diz exatamente eu creio que vai se rever este ponto porque o que poderá acontecer na nossa análise é o contrário a este ponto do estatuto porque se revermos outros estatutos de outros partidos políticos nomeadamente a UNITA a própria FNLA o PRS a antiga casa CE dificilmente há esta cláusula de impedir que um congresso extraordinário disputa mandatos sucessões a inovação através do presidente João Lourenço que felo creio em 2021 mas no sentido muito bem claro é importante que uma coisa poderá acontecer nesse congresso extraordinário ou o presidente da república vai 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 emendar novamente o princípio estatutário segundo a qual afirma categoricamente para congressos extraordinários não é para a discussão de acríssimo no bom sentido da palavra do mandato de um presidente do partido porque não tem outra saída para esse congresso extraordinário só temos duas opções para terminar mesmo Nelson Nelson estamos em cima do tempo termino dizendo o seguinte muito obrigado termino o seguinte duas opções acontecerão no congresso extraordinário primeiro a indicação de outro candidato a sucessão a presidente do partido em substituição a presidente João Lourenço a segunda opção é pronto dar mais um voto de confiança ao presidente João Lourenço ao terceiro mandato e emendando o artigo que proíbe os mandatos dentro do estatuto do MPLA José Gama mesmo para terminar resumindo e concluindo quer dizer que o potencial cenário de bicefalia do ponto de vista até estatutário não é possível certo? se não se não se é por cima se não é possível não de bicefalia assim se não era possível ele pôde indicar ele pôde realizar um congresso extraordinário e dizer começar a preparar as pessoas que vão ter depois um ordinário para a renovação dos órgãos do partido e neste congresso ordinário ele preparar as pessoas para a alteração dos estatutos pode fazer isso e quando chegar o momento altera-se e vê-se a questão também de indicar o futuro cabelo de lista mas não vemos razão porque ele vai querer um congresso extraordinário já porque geralmente um congresso extraordinário é algo que se organiza numa situação de emergência quando há um impedimento e tem que se nomear um novo presidente José Gama o congresso de 2026 vai reger-se pelos estatutos atuais e que neste caso João Lourenço não poderá concorrer como candidato ao partido não poderia concorrer porquê? por causa da porque os estatutos dizem que por causa dos estatutos bom há esse impedimento mas ele pode partir para um ordinário e resolver este assunto pode ir por esta solução Muito bem queremos então aqui agradecer a participação dos nossos analistas estamos mesmo em cima de tempo para o noticiário às 18 horas a desejar boa continuação de quarta-feira e até a próxima oportunidade Vamos rapidamente a Carlos Tomei já está conosco de volta Carlos Tomei boa noite os destaques esta hora Boa noite Jessica eleições na ordem dos médicos de Angola ainda sem data prevista pleito o estado pendente da bastonária que está num estrangeiro em tratamento médico Angola é o país com mais contágios de tuberculose no mundo entre 2023 e 2024 são números da rede angolana das organizações de serviços de sida tuberculose e malária no Sudão ONU estima que mais de 25 milhões de pessoas enfrentam crise humanitária devido a conflitos um grupo de médicos angolanos autodenominado médicos anónimos enviou uma carta bastonária da ordem dos médicos de Angola Elisa Gaspar a solicitar a realização de novas eleições na ordem na carta os médicos argumentam que Elisa Gaspar foi eleita em 2019 para um mandato de 3 anos que terminou em abril de 2022 na carta os médicos solicitam Elisa Gaspar que com a máxima urgência organize novas eleições O médico Miguel Betancur reconhece que qualquer organização obedece a normas e estatutos pelos quais devem ser criteriosamente seguidos O neurologista condena o silêncio da ordem por não ter convocado eleições mesmo depois de dois anos fora do prazo estipulado por lei A ordem dos médicos tem um estatuto que é de cumprimento obrigatório pelos membros da ordem e esse estatuto reza que a eleição deve ser feita ao fim de 3 anos de mandato portanto mas embora tudo o que foi feito todas as iniciativas que já foram feitas aí no passado recente nomeadamente de manifestações de descontentamento da ordem certo é que a situação se mantém igual e na iniciativa portanto é inserido com aquele comentário que eu posso ter que é uma atitude de infringimento às leis e aos regulamentos e que isso é uma atitude reprovável Profissionais pedem eleições na ordem dos médicos a radicenciar uma fonte do órgão garantiu que existe a pretensão de realização de eleições estando tudo dependente da condição de saúde de Elisa Gaspar que se encontra no estrangeiro em tratamento médico são dados da rede angolana das organizações de serviço de sida tuberculose e malária Angola é um dos países com mais doentes de tuberculose em todo o mundo entre 2022 e 23 e 2024 com uma taxa de incidência de 200,6% em cada 100 mil habitantes os dados foram avançados durante o workshop em que António Coelho presidente da NASO avançou que a malária continua a ser a principal causa de mortes no país Angola é um país de alta transmissão da malária e a malária representa cerca de 29% das causas da procura de cuidados de saúde e 45% das mortes registradas entre crianças menores de 5 anos a tuberculose apresenta uma morbilidade relativamente alta com uma taxa de incidência de 200,6% por 100 mil habitantes e Angola a nível da tuberculose é um dos países mais afetados no mundo a nível da SIDA a prevalência do VH é das mais baixas da região estamos com 2,2% a nível da região da SADEC Angola é dos países que mais registram maior número de novas infecções fundamentalmente em crianças e dos 0 a 14 anos a NASA aponta que Angola é o país que mais pessoas doentes de tuberculose tem em todo o mundo mais de 40 caminhonistas com destinos para o Kwandukubango e BIE estão paralisados na ponte sobre o rio Ayumbi há 4 dias em causa está a erosão da ponte do rio Ayumbi provocada pelas chuvas que se abateram nos últimos dias naquela localidade a TPA o caminhonista João Guilherme que saiu de Luanda com destino ao Cuito lamenta que até o momento as autoridades não se tenham pronunciado sobre o assunto permanece está a ser difícil para nós porque não há nenhuma interação com quem de direito aqui a nível do município não temos nenhuma solução até o momento porque não nos dizem nada qual é o tempo que se poderá criar alternativa para nós estamos aqui assim aguardando até que nos digam alguma coisa de momento venho de Luanda com destino ao Cuito estou a levar produto alimentar massa massa alimentar Mais de 40 caminhonistas com destinos para o Kwan-Kuban e Bié estão paralisados na ponte sobre o rio Iumbi há quatro dias devido à erosão da ponte do rio provocada pelas chuvas que se abateram nos últimos dias naquela localidade O processo do caso de 500 milhões de dólares envolvendo o antigo gestor do Fundo Soberano está encerrado pelo menos o que entende o juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional Raul Araújo ao Jornal Valor Econômico o constitucionalista deixa claro que não existe qualquer hipótese de repetição de julgamento pelo facto de contrariar a lei e que se juízes do Tribunal Supremo resistirem a cumprir a decisão podem ser indiciados por crime de desobediência Há um princípio em direito que diz que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo processo portanto as pessoas foram julgadas condenadas contra essa decisão do Tribunal e pronto o Tribunal Constitucional julgou remeteu o seu acórdão para o Tribunal Supremo que é um órgão de jurisdição como máximo então eles agora só têm que executar a decisão do Constitucional obrigatoriamente e no caso se o processo foi anulado as pessoas já não podem tornar a ser julgadas pelo mesmo caso portanto é a libertação das pessoas defenda que deve haver uma repetição do julgamento mas se houvesse uma repetição do julgamento nós entraríamos numa situação de julgar as mesmas pessoas duas vezes pelos mesmos fatos para isso contraria a lei no princípio e como já aconteceu em outros acordos com outros é o que acontece hoje o que aconteceu com este processo é o que acontece com qualquer outro a partir do momento em que o Tribunal Constitucional decida é o último recurso o processo transita em julgado e pronto acabou morreu o processo já não há mais recurso dessa decisão nem há julgamentos porque quando existe essa situação de novo julgamento não é nesse tipo de casos O juiz jubilado adianta ainda que este caso coloque em causa a credibilidade do Tribunal Supremo por ter cometido erros que deveriam ter sido evitados O processo de instrução é mais o processo de julgamento porque a instrução pode estar bem ou mal feita mas quem decide é o Tribunal se o Tribunal verifica que há uma instrução não é se quem faz o julgamento ou pode mandar dizer que não está em condições Agora, o grave neste assunto neste processo é que foi o Tribunal que decidiu e o que chama mais atenção é que é um processo em que o Tribunal Constitucional foi o Tribunal de primeira instância Portanto, foi um julgamento feito pelo Tribunal Supremo Ora, se eu fosse no Tribunal do Comarca uma pessoa diria pronto é juiz que são experientes são jovens etc, etc Quando o processo é julgado num Tribunal Supremo que é o órgão máximo da hierarquia da jurisdição e são apontadas essas falhas tão graves eu penso que é de se pensar seriamente no que está a acontecer e o que é que aconteceu Portanto, nós não podemos aceitar que haja esse tipo de falhas num Tribunal Supremo não, no Tribunal Supremo o Tribunal que está no vértice da jurisdição comum no princípio deve ser imediatamente a partir do momento em que o Tribunal Constitucional toma decisão o Tribunal Constitucional remete a sua decisão para o Tribunal Supremo para o Tribunal Supremo tomar as medidas legais no sentido de por cobro por certo caso colocar em liberdade das pessoas que foram condenadas que tinham sido condenadas José Flumeno dos Santos e Correus no caso 500 milhões de dólares devem ser restituitos à liberdade com a anulação do processo decretado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional Juiz Jubilado Raul Araújo reitera que quando o Tribunal Constitucional decreta que houve inconstitucionalidade quer dizer que o julgamento está sem efeito jurídico é nulo o processo morre a fechar os conflitos militares no Sudão já provocaram até agora perto de 9 milhões de deslocados à medida que se aproxima da marca de um ano contas da Agência das Nações Unidas para os Refugiados alerta que mais de 25 milhões de pessoas enfrentam uma crise humanitária sem fim à vista num comunicado divulgado hoje o Acnur aponta que o Sudão e os seus vizinhos estão a viver uma das maiores e mais desafiantes crises humanitárias do deslocamento do mundo no essencial informação é 18 destacamos eleições na Ordem dos Médicos de Angola ainda sem data prevista o pleto está dependente da bastonária que está no estrangeiro em tratamento médico Angola é o país com mais contágios de tuberculose no mundo entre 2023 e 2024 são números da rede angolana das organizações de serviços de sida tuberculose e malária no Sudão ONU estima que mais de 25 milhões de pessoas enfrentam crise humanitária devido a conflitos hoje já estamos de regresso ao tarde essencial vamos dar espaço a mais uma música voltamos dentro de instantes para a segunda análise a mais uma música o 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 que o país precisa de criar 700 novos empregos anualmente. O Simvistec adianta que países em constantes conflitos civis e atentados terroristas têm taxa de desemprego muito mais abaixo em relação a Angola. É uma matéria que vai merecer análise, mas vamos primeiro ouvir o resumo da matéria com o jornalista Milton da Conceição. A taxa de desemprego em Angola aumentou 2,3 pontos percentuais no ano passado para os 31,9%, colocando-se como a segunda mais elevada do continente africano. De acordo com consultas do Valor Económico, as estatísticas do desemprego de pelo menos 41 países. Angola supera apenas a África do Sul, detentor da pior taxa de desemprego com 32,1%. O semanário avança que o país governado por Cyril Ramaphosa, As populações estão desencorajadas a procurar por novas oportunidades diante da crescente onda de desemprego, tendo observado um ligeiro aumento de 0,2 pontos percentuais, completamente aos 31,9% anteriores. O desemprego em Angola e África do Sul, países com acentuada crise econômica e crescentes de valorização da moeda, é superior ao dos países que se encontram em conflito civil e vulneráveis a ataques terroristas. Já a diferença com os países vizinhos é substancial, tendo todos taxas de desemprego neste período abaixo dos 20%. A Namíbia terminou 2023 com 19,6% e a Zâmbia com 6,1%. Numa análise com os países africanos de língua oficial portuguesa, a Grebissau detém a taxa de desemprego mais reduzida com 3,1%, seguida por Moçambique com 3,67%, Cabo Verde com 12,1% e Santo Meio Príncipe com 14,2%. Entre os 40 países elencados, pelo menos três apresentam taxas acima dos 20%. O desemprego é quase inexistente em apenas dois países do continente, nomeadamente Níger e Burundi com 0,5% e 0,9% respectivamente. Os investigadores do Centro de Investigação Científica da Universidade Luzeda de Angola consideram a situação de emprego em Angola bastante grave e alertam que o país precisa de criar 700 novos empregos anualmente. Estão em prontidão a São Erso Economista Nathaniel Fernandes. Boa noite, seja bem-vindo ao Tarde Essencial. Boa noite, boa noite aos rádio ouvintes da Rádio Essencial. Está também em linha o sociólogo Joaquim Chiteca. Boa noite, seja muito bem-vindo. Joaquim Chiteca, boa noite. Temos dificuldades com Joaquim Chiteca, mas também está em linha... Boa noite, caríssima, boa noite também. Muito bem, já temos aqui o retorno de Joaquim Chiteca. Boa noite, Gilson Saluce, que é especialista em políticas públicas. Boa noite, boa noite. Boa noite, caríssima, boa noite especial a todos os rádio ouvintes da Rádio Essencial. Muito bem. Começámos por si, Nathaniel Fernandes. Quais são os fatores que têm contribuído para este aumento do desemprego em Angola? Bom, antes de falarmos do aumento do desemprego e por aí afora, eu gostaria de fazer uma pequena parte relacionada aos dados, não só da Angola, mas como os dados na maior parte dos países africanos, especialmente nessa área do desemprego, não são dados muito fiáveis. Nós não temos instituições que realmente monitoram o emprego, onde as pessoas vão procurar emprego, centros de emprego a funcionar plenamente, que façam a recolha das informações e que realmente retirem os dados daqueles que estão à procura de emprego e que realmente não têm. Está a dizer que o Simvistec não é um centro confiável? Não, não, nada contra o Simvistec. O Simvistec da Universidade Lusíada é um centro muito bom, mas trabalhou com dados que, a meu entender, ainda precisam de evoluir bastante. Isso não é só para aqui, para Angola, mas para a maior parte dos países africanos. Eu acredito que talvez na África do Sul a questão dos dados esteja muito mais evoluída do que no resto do país, do continente. Se nós olharmos mesmo aqui para Angola, nós não temos os centros de emprego que realmente as pessoas possam entrar na base de dados do centro de emprego, de como estão à procura de emprego e que não conseguem emprego. Não tendo isso, o INE tem que fazer amostras e tem que ir à procura de fazer censos para descobrir qual é o desemprego que o país tem. O censo já foi há bastante tempo, o censo que nós tivemos. Nesta altura, o INE vai funcionar quase como amostras. E as pessoas nunca são um dado fiável no sentido de termos o real desemprego que o país produz. Mesmo porque grande parte… Mas acredita ser muito mais do que esses estudos apresentam ou o número chega a ser melhor? Eu penso que os números devem ser maiores do que aquilo que realmente o INE apresenta, não só aqui para Angola, mas para o resto dos países africanos, o número deve estar bem maior do que aquilo que realmente é a estatística oficial. Eu estava a dizer que grande parte do emprego em Angola, que é contado como emprego, também vem da base informal, e da base informal os dados não chegam à estatística do INE com aquela fiabilidade como acontece no emprego formal. Se o INE tem as estatísticas mais ou menos prontas do emprego formal, do informal, eu acredito que deve faltar muita da informação necessária para termos um quadro real daquilo que é o desemprego em Angola. Mas o desemprego em Angola é estrutural e esse desemprego estrutural vem sobretudo porque nós falhamos em preparar os angolanos para a questão do emprego, eu digo nós porque o Estado basicamente se constitui em todos os cidadãos, mas quem está à frente do Estado durante esse tempo todo tem sido o governo do MPLA e tem falhado em preparar o cidadão para o emprego, e isso é evidente no dia a dia, no nosso cotidiano nós conseguimos ver que o cidadão não foi preparado para o emprego, existem realmente muitas lacunas na formação do cidadão que iria facilitar a ter um emprego viável no país, e isso não acontece. E quando você não forma cidadão, se reparar, nós importamos trabalhadores de fora do país quando temos um desemprego grande. Por que é que estamos a importar trabalhadores de fora se temos um desemprego grande? Porque nós não formamos os angolanos no sentido de que eles pudessem realmente ser uma base que o mercado de emprego fosse considerar, então há que mudar esse cenário da formação do cidadão angolano, é necessário realmente que a estratégia da formação do cidadão angolano possa se alterar e com isso nós possamos alavancar muito mais o emprego, mas não para só pela formação do cidadão, nós temos vários outros fatores como o nosso próprio ambiente de negócio, e o ambiente de negócio também está ligado a essa falta de formação do cidadão angolano, está ligado à falta de infraestruturas, à questão da justiça ilegal, que também faz com que haja menos investimentos e quando há menos investimentos também há menos emprego. Há que atacar o cerne da questão, porque até nós atacarmos o cerne da questão, a formação do homem, termos instituições mais fortes, termos infraestruturas a funcionar no país e depois com isso termos uma justiça, um ambiente de justiça que funcione, um ambiente legal, um ambiente seguro, enquanto nós não tivermos essas coisas nós vamos continuar a ter taxas de desemprego bastante altas e uma grande franja da população empregada em empregos informais precários. Muito bem. Gilson de Saluce, como é que avalia as políticas do Executivo para combater o desemprego no país? Gilson de Saluce? Conseguem me ouvir agora? Estamos a ouvi-lo sim. Perguntava qual é a avaliação em volta das políticas do Executivo para combater o desemprego no país? Bom, inicialmente devo dizer que concordo em parte com o Nathaniel, na medida em que temos Estado a falhar enquanto Estado, no que diz respeito, é claro, na criação de condições que permitam que os cidadãos angolanos concretizem aquilo que o artigo 38º da Constituição da República diz respeito, não é que é o direito à livre iniciativa econômica. Portanto, faltou efetivamente preparação dos angolanos, mas do outro lado também há que referenciar o facto de o Estado angolano, na pessoa daqueles que têm, portanto, responsabilidades políticas sobre... Falhou na medida em que subestimou os poucos angolanos que têm efetivamente qualificações para o exercício da atividade econômica e, mais do que isso, também tem Estado a pecar no que diz respeito à criação de oportunidades que visam efetivamente a empregabilidade dos angolanos. Portanto, há aqui a necessidade de darmos mão à palmatória, mas de forma particular, efetivamente, àqueles que têm responsabilidades políticas, refiro-me ao titular do Executivo e efetivamente ao seu coletivo. Portanto, em 2017, o Presidente João Lourenço prometeu 500 mil empregos e há pouco menos de dois anos o Executivo veio dizer que estava próximo dos 500 mil, já haviam sido criados aproximadamente 473 mil empregos, a memória não me atrasou, mas ainda assim tem faltado políticas públicas que visam, claro, uma promoção mais justa daquilo que é de todos, portanto, que visa a criação de condições de oportunidades para a empregabilidade dos angolanos. Eu concordo efetivamente que precisamos duvidar efetivamente porque a realidade não pode ser transposta. Por quê? Porque o Instituto Nacional de Estatística diz-nos que estamos nos 31% de desempregados em Angola, mas é óbvio que não é verdade e nesses 31% incluem-se efetivamente aqueles que estão mais no mercado informal. Pensamos nós que a realidade transpõe a isso. Por quê? Porque ela deve estar acima dos 31%. Portanto, o que nós podemos dizer é que o Estado crie mecanismos que visam, primeiro, qualificar os angolanos, porque é importante e é fundamental que os cidadãos angolanos estejam preparados para eventuais desafios de empregabilidade, mas mais do que isso é por excelência imprescindível que se criem condições que visam efetivamente por parte das políticas públicas a garantias de iniciativas privadas, a criação de empregos que, portanto, com oportunidades iguais a todos os angolanos, seja possível, portanto, debelar esse percentual. Por quê? Porque nós entendemos que é vergonhoso que em pleno século XXI, com o nível de riqueza que esse país já produziu, ainda tenhamos muitos angolanos fora do mundo do emprego, que não tenham um trabalho digno, que, portanto, não consigam usufruir dentro daquilo que são as tarefas fundamentais do Estado, aquele direito por excelência de ter um emprego, de exercer uma atividade econômica. Por quê? Porque falhamos enquanto Estado, não se criaram as condições de empregabilidade, mais do que isso, não se prepararam efetivamente os angolanos para os desafios de empregabilidade e, portanto, os números estão aí, não podem ser desmentidos, embora coloquemos uma interrogação efetivamente aos números que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta, que me parece que são os números que o Centro de Estudos da Universidade de Lusíadas teve como ponto de partida. Me pareceu que não havia diferença entre os números apresentados pelo Centro de Pesquisa e o número que, no entanto, o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta em relação ao relatório do quarto trimestre de 2023, que foi apresentado em fevereiro de 2024. Com isso é importante que, ao nível das políticas públicas, o governo compreenda que falhou e que se reestruture e, portanto, defina uma agenda política nacional que visa a promoção do emprego, que visa a preparação, a qualificação dos angolanos. É importante que tenhamos mais centros de formação profissional. É importante que os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta seja fiável. Por quê? Porque, de um lado, são os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta. Do outro lado, é a realidade que nos parece ser mais para lá daquilo que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta. Daí que é fundamental que haja coerência, haja honestidade, haja aprovidade pública e, mais do que isso, responsabilidade política de quem exerce o poder em Angola. Porque é, de facto, um dever, mais do que moral, é um dever político. Muito bem. Joaquim Chiteca, qual é o impacto social que esse aumento causa, principalmente na camada juvenil? Joaquim Chiteca, sim, perguntado-me, qual é o impacto social desse aumento, principalmente na camada juvenil? Exatamente. Pois é, eu percebi, percebi exatamente a questão, a princípio, a saudar os meus colegas do painel, de igual a um dos nossos rádorinhos. Bom, na verdade, nós já começamos a enfrentar os impactos sociais fruto deste nível elevado de desemprego. Bom, o que é que nós temos verificado no Museu da Sociedade? Temos verificado uma onda gritante de imediatismo. Um, imediatismo, nesse caso, é uma das grandes consequências fruto deste desemprego, naturalmente. Bom, temos também outros problemas de fono social, o nível de prostituição tem aumentado, nesse caso, a criminalidade em muitas zonas de Luanda, e não só, também tem crescido, não é? Temos visto muitos jovens em Luanda, e não só, a recorrência, sobretudo, em certas apostas desportivas. Isso, naturalmente, vem contribuindo bastante para que as pessoas elevem consigo os níveis de ansiedade no seu familiar e no seu coletivo. Agora, é importante mesmo, não é? É tal como falavam os outros intervenientes, que, não vemos, ou nesse caso, a gente consiga aplaudir a iniciativa deste centro de investigação da Universidade de Lusíada, pois, embora os dados, o resultado, pode ser questionado, mas aqui o facto é que o desemprego é uma situação real e factual, nós temos observado isso constantemente, para muitos, nós, naturalmente, nós podemos estar muito abaixo daquilo que é a realidade, mas agora é preciso que venhamos, pois, existem centros que, naturalmente, vão desenvolvendo mais estudos, a fim de poder-se ter uma noção real, nesse caso, daquilo que, de facto, é a nossa sociedade, a fim de, juntamente, de quem de direito, poder-se ter soluções. Agora, as soluções essas, naturalmente, há quem possa aqui perceber que, eu pego por fato de dizer que as soluções, essas dependem do governo, quando, na verdade, eu atribuo boa parte das soluções ao governo, sabemos que o governo, em muitos casos, ou, na maior parte dos casos, tem esta responsabilidade de criar também o ambiente de negócio, ou seja, não todos nós queremos estar na função pública, por exemplo, mas há quem também quer criar postos de emprego, mas para que isso seja possível, é importante que o governo crie condições suficientes, como, por exemplo, evitar ou diminuir o índice de buracia, que exista tudo no processo de tratamento de documentos, não só. Bom, em suma, a princípio, não é? É isso que eu tinha aqui a deixar. Nataniel Fernandes, como é que se explica que países em conflitos têm uma taxa de desemprego menos que Angola? Ou seja, menor que Angola? É algo difícil de se explicar, de facto, desconheço a realidade desses países, também não tenho grande confiança na credibilidade dos dados oficiais que disponibilizam, ainda assim, sei que o emprego no nosso país é, o desemprego no nosso país é gritante, e, de facto, afeta de maneira muito grande, não só a juventude, como a população de Angola. Nós temos uma sociedade, de certa forma, frustrada com essa questão do desemprego. Basta nós sairmos à rua, falarmos com primos, falarmos com amigos, está meio mundo atrás de um emprego, e quando há uma vaga de emprego, aparecem aos milhares para aquela vaga de emprego. Isso é o sinal de que, realmente, a ansiedade por um emprego é grande, e a frustração por não encontrar é também muito grande. Nós temos até pessoas que chegam ao ponto de não sentir que a vida tem sentido, e pessoas acabam tirando a sua vida por essa questão do desemprego. é uma situação realmente muito grave, que nós precisamos olhar com muita atenção e importância, e que, realmente, vemos muito pouco a ser feito, no sentido de melhorarmos essa situação. Foi agora criado um fundo para o desemprego, não sei se acho que todos aqui no painel de debate tiveram conhecimento disso, mas, de facto, eu acredito que ele não terá o impacto, vai realmente só roçar a superfície, não vai poder ir profundamente, porque nós precisamos, mais uma vez, e já falamos aqui, de verdadeiramente formar os angolanos para que eles estejam prontos para o emprego, porque as oportunidades criam-se com a formação. Quando nós formarmos as pessoas para a agricultura, os nossos campos que estão estéreis, ou que estão ociosos, vão passar a ser produtivos, mas se nós não formarmos as pessoas para a agricultura, os campos vão continuar a estar lá, e nós temos um potencial muito grande, antes falam em milhares de hectares de terras aráveis, e depois, na realidade, ninguém pega o campo para trabalhar. Por quê? Porque não estão preparados para fazer isso. E nós precisamos preparar os angolanos para alterar o ambiente em que vivem, e se eles não tiverem essa capacidade de alterar o ambiente em que vivem, vamos continuar a ter desempregos muito altos, vamos continuar a ter meio-mundo desconfiando de meio-mundo, desconfiando da capacidade de meio-mundo, vamos imaginar um jovem, até tem um pedaço de terra bom, quando ele for no banco, o banco desconfia dele, quando for ali, ali desconfiam dele, de que ele é capaz de matar a terra produtiva, isso tudo vem porque se falhou em formar o homem. Quando se formarmos, quando formarmos verdadeiramente o angolano, vai passar a existir muito maior confiança, vai diminuir muito mais o risco, e vamos ter essa capacidade de ter muito mais investimento e oportunidades de empregos para todo o mundo. Eu dei o exemplo da agricultura, mas é assim, transversalmente em todas as áreas, quer seja no setor primário, secundário e terciário, quer seja no setor de serviços, quer seja na indústria, quer seja realmente na agricultura, nas minas e por aí afora, nós precisamos verdadeiramente treinar o angolano para as oportunidades e para os recursos que o país tem. Gilson de Saluz, os investigadores do Centro de Investigação Científica da Universidade de Luzia da Angola consideram a situação do emprego em Angola bastante grave, e alertam que o país precisa de criar 700 novos empregos anualmente. Tendo em conta mesmo a realidade, é possível chegar-se a este número anualmente? Muito resumidamente mesmo, porque estamos em cima do tempo. Bom, eu penso que, tendo em conta a realidade e a retórica da inexistência de meios financeiros que o Estado tem estado a apresentar, eu penso que é pouco possível que assim seja, que sejamos capazes, no entanto, de criarmos 700 empregos anualmente, que não creio que seja possível. O Nataniel traz aqui elementos muito importantes, mas de um lado também muitas vezes não passam de retórica. Nesse lado, temos muitas terras aradas para o cultivo, e como diz o Nataniel, falta a formação dos angolanos, que na verdade não é em absoluto. Do outro lado, o que tem faltado, de facto, é incentivos aos agricultores, não é? Não existem políticas que incentivam os agricultores. de um lado temos agricultores capazes de produzir e infelizmente não conseguem, por via das vias de comunicação, escoar os produtos para os mercados, quer formar os informais, é claro que haverá resistência por parte daqueles que já estejam motivados, que já estejam incentivados a cultivar. Portanto, o que nós entendemos é que o Estado cumpre efetivamente com as suas responsabilidades, é aquilo que disse, portanto, do Reinaldo Dias, não é? A política é como pilotar um avião, quem está a pilotar tem que saber que tem responsabilidade sobre a maioria. No entanto, o Estado deve ser justo em respeito à política distributiva, à política regulamentar do Estado, no sentido de definir uma agenda nacional que visa efetivamente ter como emprego uma preocupação do Estado e que faça parte de uma agenda séria, que se criem comissões para refletir, para se fazerem estudos, diagnósticos, de facto, para percebermos como é que estamos, o que é que é preciso fazer, onde é que se deve começar, o que é que se deve corrigir do ponto de vista das políticas públicas, para ver se é que nós comecemos a reduzir o nível de desemprego em Angola, porque de facto é aberrante, é perigoso e pode pôr em causa com certeza a estabilidade do Estado e não só a sua segurança. Muito bem. Joaquim Sviteca, já mesmo para terminar ouvimos aqui Gilson Saluz e Nataniel Fernandes a dizerem que falta aqui algum investimento do executivo ou do governo nos angolanos para que possam abraçar o emprego. O que acredita estar a faltar para que o Estado angolano invista diretamente nos jovens, principalmente do nosso país, para que sejam habilitados ao emprego? Eu penso que tem faltado vontade. Tem faltado vontade apenas do Estado angolano de fazer a sua parte, de governar, tal como é a sua missão. Agora, o que me tanto preocupa do ponto de vista social em função desse alto nível de desemprego é a mesma questão, ou seja, o poder das famílias. Nós temos a plena noção que as famílias hoje em dia boa parte delas perderam o poder, são o poder de compra. É importante que o Estado permita com que a família sobretudo cumpra com uma das suas funções fundamentais, que é a função econômica. O que é que se observa? No seio familiar, nesse caso, em muitas famílias, lamentavelmente não se consegue cumprir com essas funções, porque o pai ou a mãe ou alguém que possa prover muitas despesas financeiras não tem resposta para tal. E tudo isso gera uma certa onda de frustração, de entendimento do seio familiar e, concretamente, aquele indivíduo que está no seio familiar, naturalmente, amanhã, poderia estar inserido, nesse caso, na sociedade, embora a família também é um grupo pertenente à sociedade, e, desta forma, temos uma sociedade desarmoniosa. Eu penso que é necessário o dever de mostrar vontade. Digo-se que falta vontade. Por quê? Porque eu vejo, nesse caso, certos gastos, despesas que o governo vai apresentar, tempo após tempo, e que, na verdade, por mim, não são autoridades alguma. Sendo assim, eu percebo que, o único elemento que falta para que, pelo menos, consigamos mitigar esta onda gritante de desemprego que, naturalmente, tem assolado, tem prejudicado muitos angolanos, particularmente, as famílias. eu, enquanto análise social, fico bastante preocupado, não só o único, como, se calhar, naturalmente, os outros, nesse caso, como indócrita dos angolanos, ficamos preocupados com a família, porque percebemos que a família é um núcleo, é fundamental da sociedade. Quando a família fica a estar de nada, fica a impossibilidade de cumprir as suas responsabilidades, naturalmente, na nossa cidade, na minha cidade. E eu que venho, estamos a ter um país, uma Luanda, particularmente, onde está cada vez mais perigoso criar, instruir uma criança em função da, 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 da negativa, de uma certa... Já mesmo para terminar, com a Kixitek. Que, com as redes sociais, tem tido cada vez mais, mais impacto, não é? E pronto, eu penso que seria necessário. Estamos a ouvir... Pois é, fico por aqui. Muito bem. Ouvíamos com alguma dificuldade, mas também já terminou aqui o raciocínio. Estão linhas? Agradecer a participação dos nossos analistas, a desejar boa continuação de quarta-feira e boa noite. Boa noite. Era então uma análise com Nataniel Fernandes, economista, Joaquim Chitek, que é analista social e Gilson Salus, especialista em políticas públicas, sobre o aumento da taxa de desemprego em Angola. 18 horas e 52 minutos, já mesmo a caminhar para o final do programa, mas vamos rapidamente à análise internacional. A embarcação que no domingo naufragou e fez 98 vítimas mortais na ilha de Moçambique e a capacidade para transportar 13 pessoas, mas na altura do incidente estavam a bordo 130. As vítimas do naufragio fugiam de Lunga para a ilha de Moçambique, seguindo um boato de surto de cólera e malária. Além de exercer a capacidade em 10 vezes, o governo da ilha afirmou que o barco ido do posto administrativo de Lunga não teve no percurso comunicação com as autoridades marítimas e não era apropriado para o transporte de passageiros. Entre os 98 óbitos confirmados, 32 são do sexo masculino e 66 do sexo feminino. Entre estes, havia 55 crianças, segundo dados oficiais. Vamos analisar este tema com Faustino Henriques, especialista em relações internacionais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para si, boa noite para os ouvintes, boa noite para toda a equipe do trabalho essencial. O que dizer desse trágico acontecimento, olhando mesmo para o motivo que influenciou o êxodo destas pessoas? Pois, essa é que é, se calhar, a parte pertinente de toda esta tragédia tem a ver com a informação, a gestão da informação, a forma como as populações no distrito de Lula, na província de Nampul, em Moçambique, geriram a informação relativa à cólera, não é? Penso que aqui houve uma falência em termos comunicacionais das autoridades moçambicanas, porque penso que a população partiu independada ao fugir da cólera, não é? E agora a pergunta que se coloca é depois da tragédia, será que a questão da cólera em Nampul piorou? Depois dessa tragédia piorou, as pessoas classificaram que estão piores do que aquelas que partiram na embarcação que acabou por não chegar? Não é verdade, porque isto deve levar à reflexão, acontece em Moçambique, mas de uma maneira geral, a navegação fluvial em África é muito precária, é quase que recorrentemente trágica, basta ver o que acontece aqui na República de Tartum, então em Moçambique saiu a questão da gestão da comunicação, é verdade que o surdo de cólera na refina de uma localidade, mas devia existir se calhar de uma forma mais sensata, de uma forma mais pacífica e que não levasse ao abandonado urbânico o fato das pessoas ouvirem falar ou enfim enfrentarem a pódia, por um lado. Por outro lado, também tem muito a ver mesmo com a questão das autoridades quanto a vamos dizer a polícia marítima ou a agrociária que controla ou sobreentende a navegação que é marítima que é fluvial à mesma comunicação. Portanto, aqui é preciso agora por a responsabilidade é preciso se calhar inquirir para, sobretudo, nem tanto encontrar culpados, mas sobretudo prevenir futuras situações semelhantes. Muito bem. E a quem recai essa responsabilidade desse trágico acidente? Falou mesmo aqui da precariedade da navegação fluvial no continente africano. Bom, as autoridades marítimas policiais em princípio devem assumir esse fracasso, fracasso porque não se pode perceber como é que uma embarcação que tem uma capacidade de até 30 pessoas em princípio licenciada para pesca ou utilizada apenas para pesca tenha embarcado 130 pessoas sem que as autoridades tomassem conhecimento, sem que quem viveu estivesse ali para prevenir. Portanto, 130 pessoas não se movimentam em uma embarcação sem o conhecimento prego das autoridades. Portanto, aqui há um fracasso, há uma falência do poder do Estado ao nível das autoridades marítimas policiais. tanto em princípio nós vamos esperar até que ponto é que as responsabilidades vão ser devidamente atacadas para depois serem responsabilizadas se viram criminalmente e sobretudo evitar situações como esta e como tinha o Correia, não é? Muito bem, muito obrigada Faustina Henrique pela sua análise. Queremos desejar boa continuação de quarta-feira e boa noite. Para você também e os ouvintes. Muito bem, 18 horas e 57 minutos, é chegou mesmo a altura de dizermos bye-bye. Hora de nos irmos embora. Recebo os cumprimentos de Milo do Vidal que trabalhou na produção, Helder de Oliveira a garantir a técnica, a edição e coordenação foram da responsabilidade de Sueli de Melo. Eu sou a Jéssica Leonardo. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há um mundo surpreendente por descobrir, por dentro de uma garrafa, por entre vinhas e paisagens, perderem de vista sozinhos ou na companhia de amigos. Há histórias de vida por contar, histórias de altos e baixos, de fracassos e de sucessos. Da gastronomia à analogia, do turismo à cultura, tudo cabe numa taça. Tá-se cheia, surpreenda-se a catagota. Sábados, com o Sebastião Vemba. Mais programas, mais conteúdos, mais informação, mais notícias, mais comentários, mais rádio essencial. Uma rádio do Palavra. Está entrando no bar, o programa que vai mudar a sua vida. O Poder Sobrenatural da Fé. Apresentação... A Igreja Mundial do Poder de Deus. A Mão de Deus está aqui. Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido por mim é chorar O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar Que se precisar 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 Que se precisar